A linha que a gente sofreu alguns jogos, e é isso aí, corrigindo os erros. É uma constante evolução, a gente vai aprendendo com os erros e foi importante também acontecer isso para a gente corrigir. E agora dar sequência e buscar a vitória no meio da semana pelo Paranaense. Grande jogo hoje com o Felipe Angolete, 5 a 0, né? Mente a equipe e um presente para o torcedor no antigo. Com certeza, o torcedor que compareceu no sábado e viu também um grande jogo, infelizmente no sábado. Deixamos escapar os 3 pontos, mas a equipe do Blumenau teve os méritos, tiveram os méritos deles também. E hoje a gente encaixou o jogo, marcamos muito bem o goleiro linha, fizemos os gols e saímos com a vitória merecida. Hoje todas as peças do Deportivo funcionou legal? Todas, acho que todos os jogos a equipe vem desempenhando um bom papel, todos os jogadores que vem entrando, vem dando conta do recado e hoje mais uma vez a equipe foi bem e conseguimos buscar o resultado, foi muito importante. Quarta-feira, Paranaense. Paranaense, é um jogo muito importante também, estamos alguns jogos atrás aí, então a gente tem que continuar pontuando e continuar vencendo. Obrigado, parabéns pela vitória. Muito obrigado, valeu. Um grande jogo hoje contra o Furi, passava, empatou 3 a 3, 2 de goleada, 5 a 0 hoje, agora descansar e pensar no Paranense, né? Verdade, verdade, essa maratona de jogos está muito grande, vamos descansar legal aí amanhã, que quarta-feira tem mais uma batalha e precisamos vencer no Paranense também. E os torcedores do Cássio apoiando o time, né? Hoje em peso também, apoiando o time aqui. Verdade, a torcida sempre foi fundamental aqui para a nossa equipe e esse ano não tem sido diferente. Com eles dentro do ginásio as coisas se tornam mais fáceis. Pode dar concentração, se preocupa com arbitragem e outras coisas assim que a gente perde a concentração, a gente não faz bom jogo ou pelo menos dá oportunidade ao adversário fazer os gols, né? E hoje o goleiro linha a gente já estava concentrado, a gente treinou. Eu mostrei um vídeo para eles de 2004, quando eu estava na Espanha, né? Que tinha um exemplo de goleiro linha, que quando bota o goleiro linha, o que que acontece? Não é porque o adversário botou o goleiro linha que a gente tem que entrar em desespero, tem que ter tranquilidade. Porque quem tem que fazer o gol é o adversário. E hoje a equipe teve essa postura de paciência, concentração, não acelerar no goleiro linha. E a gente botou isso. E além do que a qualidade da equipe sair jogando, né? É que eu falei, quando o adversário bota o goleiro linha, que era um ponto que a gente estava errando, a gente só transferia a bola para fazer gol de qualquer maneira. E a gente tem que trabalhar, trabalhar a posse de bola. Trabalhar a posse de bola. Então, assim, para que a gente desafogue um pouquinho, né? Então, isso foi importante. A equipe teve muito concentrada no propósito que a gente planejou. No começo, erramos algumas situações. Eles perderam um pênalti. Tiveram a chance de fazer um gol ali. Mas isso acontece no jogo, né? A gente não vai conseguir a perfeição. O mais importante de tudo foi, não a vitória de 5 a 0. A participação da torcida, jogando junto com a equipe. O time coletivo, né? Muito bem. Então, isso que foi importante. E o volume também da equipe do Florepa, em cima do Deportivo, fez um grande volume de jogo. E o Deportivo, na hora que estava defendendo, se defendeu muito bem. E isso é importante também frisar, por mais, como você falou, 5 a 0 para a equipe do Deportivo. Mas na hora que foi marcar, marcou. Na hora que foi para se defender, se defendeu também, né, Banana? É, tinha uma questão assim, ó. Por exemplo, eu sou um treinador, né? Um técnico. Não sei como é que quer fazer a moneculatura. Eu sou um treinador que eu procuro sempre trabalhar a ênfase à defesa. Mas nunca deixei de trabalhar o ataque. Porque assim, ó, num jogo de 40 minutos, vocês já fizeram uma estatística quantas vezes o adversário ataca? Então tem que marcar. Se não marcar, acontecem os gols. Então a nossa equipe tem que marcar. E vai, quando tiver com a bola de bola, quer atacar, ataca. Então nós temos que ter essa postura. E hoje, se não me engano, a nossa equipe é o ataque mais positivo, 36 gols, 37 gols. Mas é uma coisa que não me preocupa. Eu quero sempre poder a equipe defender bem, que não vai tomar gol, a gente não vai perder. E a gente procurar os ataques, porque o nosso time tem qualidade. Então isso é um ponto primordial nessa equipe. Então a gente tem que, como eu volto a frisar, a equipe tem muitas coisas boas. Então os pontos que eu acho que tem que trabalhar, a gente está trabalhando. Então a defesa hoje, como você falou, ela funcionou bem. Por exemplo, em questão de, vou botar o raciocínio aí, em questão de quatro jogos, de três jogos aí, Marechal, Minas, Orlândia e o próprio hoje Florianópolis e Blumenau, quantos gols a gente tomou? E quantos gols a gente fez? Então é isso que eu estou colocando para eles, porque o ataque vai existir. Então isso é importante que eu falo, a melhor defesa é o melhor ataque. Claro, e agora pensarmos também na quarta-feira, temos aí o Campeonato Paranaense. Muda apenas o nome do campeonato, né, Banana? O jogo também precisa também funcionar no Paranaense. Cara, isso aí é uma coisa que está proibido falar dentro do vestiário. Ah, é Campeonato Paranaense, é Liga, ali eu... Porque sentei o jogador que vai ser premiado descansar. Por exemplo, hoje eu perdi mais um beck. Então eu só tenho o Giovani. Aí estou improvisando o Diego. O Giovani está jogando a média de 27 minutos. Isso aí é um crime para um atleta num esporte de alto rendimento. Então quer dizer, ele, o próprio Diego, o Filipinho sentiu um pouquinho hoje. Então nós temos que administrar isso. Como vão administrar? Amanhã vai ter folga geral. Na quarta-feira a gente faz um regenerativo, vendo o vídeo, né? Para que a gente contra o Ampere também faça um jogo competitivo, respeitando a instituição do Ampere. Mas nós temos que prevalecer dentro de casa. Então isso que é importante. E depois sábado já tem outra pedeira, a casa do Barbosa. Então qual o jogo que eu tenho que escolher? Eu tenho que escolher quarta-feira, mas administrar, porque tem jogo sábado. E depois segunda já tem contra a Laf. Então é uma situação que nós temos que administrar com repouso, com treino tático, com conversa, né? Para que eles consigam estar inteiros. Agora falamos aí do teu artilheiro aí, o Bruno Petri, né? O homem, rapaz, aonde ele posiciona a bola? Está no peito, está na canela, a bola entra. Pô, cara, esse cara aí, tu vê como é que é as coisas. Ele, quando começou, que ele teve a renovação, né? Estava para acertar em relação à parte financeira, que não é uma coisa que não cabe a mim, né? Ele começou a treinar comigo. E vou te falar, ele não era a opção de sair jogando, entrar. Era Mauricinho e André Maluco, né? E ele é um pivô que lhe dá toda a condição. Ele chuta com a direita, ele chuta com a esquerda, ele movimenta. Então, é um atleta que ele te dá um respaldo e sabe marcar bem, né? Na primeira linha que a gente marca. Então, isso foi fundamental. E ele, é aquilo que eu falo, eu não coloco o atleta por colocar. Eu coloco o atleta por méritos. E ele é um cara que, se tu vê ele treinar, parece que é um jogo, parece que é uma decisão. E isso é importante no atleta. O atleta de alto rendimento competitivo, e automaticamente ele é premiado, né? Porque, como todos, ninguém trabalha a minha boca, sempre positivamente, dentro do seu máximo. E isso é importante. Quem escala a equipe é o atleta, não é o treinador. O treinador, ele pode ser o maior sacana. Ele é o cara que ele tem que pegar, não atrapalhar. Então, não tem como o atleta estar bem e o treinador não colocar. Porque ele é torcida de comigo. Então, aquilo que eu coloco, o atleta treinou, fez a parte dele bem, ele é premiado. E o Bruno Petri está passando uma fase boa. Ele vai, de repente, dar uma baixadinha, né? Vai ir normal, porque a gasolina dele vai acabar um pouco. Então, a gente tem que administrar isso também. Agora, com relação aí à torcida, eu acho que é contra o Floripo que eles gostam de cantar, viu, Banana? Cara, a torcida, eu estava comentando o vestiário, cara. Nós não temos que fazer jogo para dar espetáculo. Automaticamente, se a gente jogar como tem que jogar, a torcida vem. E eu sei que a torcida ainda é uma incógnita em relação ao trabalho. Ah, o treinador e tal, isso é tranquilo. Mas é aquilo que eu falo. A torcida tem que vir, como sempre veio e sempre fez, para apoiar a equipe, os jogadores de alto rendimento que a equipe está fazendo. Então, isso que é importante. Por quê? Porque essa equipe aí, essa cidade merece. Eu vejo o sacrifício do pessoal aí da diretoria correndo para pagar, para buscar recursos e tal. Então, isso que é mais importante. O atleta está correspondendo, a equipe está correspondendo. Hoje, nós somos o segundo colocado, se não me engano, né? Porque a Suéva não jogou. O segundo colocado. Tu imagina, cara, o orçamento que a gente tem em relação a algumas equipes. Isso aí é um momento bom. Espero que lá no final, como eu falei para você. Então, Denis, a torcida é o ponto principal desse projeto. Por quê? Porque se tu fizer um espetáculo com a casa vazia, o teu protagonista, o teu ator, não vai sobreviver. Então, é isso que eu coloco. A torcida está sendo fundamental. E, com certeza, contra a Casa Barbosa, tem que fazer um caldeirão. Por quê? Porque, com certeza, ela vai ajudar muito. E se eu pudesse botar um telão aqui, o que o Leco da Crona falou. É impossível ganhar Dani Guarapava com essa torcida. Então, isso que é importante. E o jogador contagia. Tem jogador machucado, no sofrimento. E está dando o máximo, porque a torcida merece isso. Legal. Obrigado pela entrevista. Parabéns pela vitória de 5x0 contra a equipe do Floripa. E, claro, na quarta-feira nós temos mais um encontro marcado. Viu, Bando? Rapaz, é assim mesmo. É o que eu falei. Eu já estou... Vou descansar agora. Amanhã, tem algumas coisas para planejar. E, com certeza, que amanhã nós já estamos ligados para o jogo contra a Ampere. E, depois, contra a Casa Barbosa. Mas, a primeira é a Ampere. Apesar que é a Ampere. O que eu falei agora no vestiário. Nós vamos jogar contra uma equipe que, não sei se continua, tem problema financeiro. Mas, eu não quero saber. Porque, antes de chorar a minha mãe, chora a mãe deles. Então, é isso que eu quero colocar para o grupo. Para que a gente consiga fazer um jogo novamente, bastante competitivo. Claro que vai ter algumas modificações. Vai ter. Então, é isso que a gente vai precisar do apoio na quarta-feira. Da nossa torcida, para aqueles meninos que vão entrar, fazer o melhor de si. Obrigado, Bando. Bom descanso para vocês.